Olá amigos, aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Graciã. Esse é o nosso encontro de número 11 e hoje nós vamos ver dos aforismos 41 até o 44. Eles são bem diversos, vocês vão ver como são temáticas bem diversificadas, mas todas elas extremamente interessantes. Como eu sempre gosto de fazer, eu vou trazer sugestões para que vocês possam ir além, estudar outras coisas que são derivadas do que a gente vai ver aqui. Vocês vão gostar bastante. Até a gente começar, eu peço a vocês a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo, compartilharem com seus amigos. É dessa forma que o algoritmo do YouTube funciona. Quanto mais curtidas ele tem, ele entende que é um conteúdo relevante e assim coloca como sugestão para outras pessoas. Então vocês vão estar ajudando imensamente o estudo a crescer, dando esse like, esse joinha. Conto com vocês. A mesma coisa no Instagram, coloquem um coraçãozinho, compartilhem lá no aviãozinho de papel com amigos de vocês que possam se beneficiar desses conteúdos. Beleza gente? Vamos lá, começar pelo 41. O 41 ele diz o seguinte. Nunca exagerar. Não é sensato usar superlativos. A esperança traída vinga-se, menosprezando o elogiado e aquele que elogia. Os cautos têm comedimento, preferindo pecar pouco a muito. Raras são as eminências, portanto tempere sua apreciação. A ênfase é uma forma de mentir, pode arruinar nossa reputação de bom gosto e ainda pior, de sabedoria. Esse aqui gente, é tão interessante esse aforismo porque ele está falando sobre a questão dos elogios. Quando esses elogios eles são comedidos ou quando eles são exagerados. E aqui é lógico que a gente vai tratar dessa questão. Quando os elogios eles são exagerados, muitas vezes eles se transformam em que? Eles se transformam em bajulação. Ou então de uma forma mais pejorativa que a gente chama de ser um puxa-saco dos outros. E isso gente é extremamente negativo. Muitas vezes aquela pessoa que faz isso, ela tem más intenções por trás. As vezes ela tem inveja de você. As vezes ela quer lhe fazer ficar envaidecido e assim puxar o seu tapete em algum momento. Entende? É preciso ter muito cuidado com isso. E aí aqui o que a gente vai fazer? Para a gente internalizar a mensagem desse aforismo. Que a gente trabalhe dentro de nós a humildade. Não existe antídoto maior para essa questão da bajulação dos outros do que a humildade. Quando a gente é humilde e a gente sabe o quanto é pequeno e o quanto a gente tem falhas, tem coisas a aprender. Por mais que a gente tenha capacidades, por mais que a gente tenha inteligência, sempre há muito mais a gente conhecer, aprender. Como eu sempre gosto de dizer, existe muito mais o desconhecido do que o conhecido. A gente está imerso no oceano desconhecido. E quanto mais a gente tem isso muito forte, muito internalizado, as pessoas podem elogiar do jeito que for. Podem bajular, podem falar o que for, mas isso não vai tirar o nosso eixo. É tirar o nosso centro, entende? E o que ele está falando é isso. Você tenha cuidado com as pessoas que elogiam demais, que são bajuladoras. E não seja você também essa pessoa que elogia demais, que faz isso de uma forma exagerada. Não que os elogios não sejam bons, os elogios são ótimos. Eu até já falei em podcasts e textos que os elogios são como estímulos para a nossa vida. Quando a gente recebe elogios, a gente se sente motivado a continuar. Quando alguém chega para os meus textos, ou vídeos, podcasts e elogia, diz que ajudou, que foi bacana. Isso me deixa super feliz e motivado para continuar. Mas isso é muito diferente de bajulação, da pessoa que coloca você como se fosse um deus. Coloca você num pedestal, como se você fosse um ser de outro mundo. É disso que eu estou falando aqui. É preciso ter muito cuidado com isso. Porque é um erro, é um equívoco. Todos nós somos humanos, somos seres falhos. Temos muito a aprender. Eu gosto sempre de dizer isso. Tanto aqui, como em conversas com amigos. Eu posso ser bom em algumas coisas, mas tem uma porção de outras coisas que eu sou péssimo. Eu sou um zero à esquerda. E aí como é que eu posso abrir a boca para dizer que eu sou melhor, que eu sou superior aos outros. Não existe isso, gente. Todos nós estamos caminhando, estamos aprendendo, estamos em processo. E esse aforismo, ele quer só nos alertar para isso. É um aforismo muito simples, muito fácil de entender. Mas tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade para colocar na prática da vida. A gente pode elogiar, mas esses elogios precisam ser comedidos. A gente nunca se colocar no patamar de inferioridade com relação a ninguém. Essa é outra coisa que eu acho bem interessante. Falando isso, me veio em mente. Aquelas ideias que vêm muito da psicologia, do complexo de superioridade e complexo de inferioridade. Pessoas que ficam bajulando outras, muitas delas têm complexo de inferioridade. Mas o complexo de inferioridade, gente, é uma coisa que muita gente não sabe. Eles são polos opostos também do complexo de superioridade. A pessoa que tem complexo de inferioridade, ela quer se tornar alguém superior. Ela quer se sobressair aos outros. E isso é um desequilíbrio. A gente não precisa ter nenhum nem outro. O ideal é que a gente tenha humildade e busque fazer a nossa parte. Fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem. Só isso. Não precisa ir além disso. Quando a gente faz o nosso melhor, pronto. Beleza, a gente está no caminho certo. Para concluir esse aforismo, eu me lembrei de uma frase que eu acho magnífica. Que eu sempre escuto na voz da querida professora Lúcia Helena Galvão. Uma frase que ela repete sempre da querida Helena Blavatsky. Uma grande escritora da teosofia. Ela diz, né? Quem faz o seu melhor, faz tudo o que se pode esperar dele. Que a gente possa levar isso para a nossa vida, gente. Quem faz o seu melhor, faz tudo o que pode se esperar dele. Ou seja, quando a gente faz o nosso melhor, maravilha. A gente não precisa ficar se deixando levar por elogios dos outros, por bajulações. Porque isso não é construtivo, nem para nós, nem para os outros. Tá bom? Vamos lá para o 42. Diz o seguinte. A autoridade inata é de uma força superior secreta. Não deve emanar de artificialismo enfadonho, mas de um domínio natural. Todos se submetem a ela sem saber porquê. Reconhecendo o secreto vigor da autoridade inata. Tais pessoas têm um caráter altivo. Reis por mérito. Leões por direito natural. Cativam o respeito do coração e até a mente dos outros. Quando abençoados com outros dons, nascem para ser excelentes políticos. São capazes de realizar mais com a insinuação do que com a prolixidade. Esse aqui é bem curtinho, gente, mas é incrível. É perfeito esse aforismo também. Sobre a autoridade inata. Assim que eu li, gente, eu me lembrei de um dos maiores exemplos. Que fica super fácil de entender o que é essa tal dessa autoridade inata. Eu me lembrei do grande Mahatma Gandhi. Um grande mestre que foi um dos responsáveis pelo processo. Por aquele movimento lá na Índia de sua independência da Inglaterra. A Índia era como que colônia da Inglaterra. E eles eram submetidos a leis. A coisas que eram extremamente ruins. Eram extremamente negativas. E até escravizantes para as pessoas da Índia. Eles eram extremamente submissos a essa autoridade inglesa. E aí o Gandhi, na sua forma simples, na sua forma despojada, ele tinha uma autoridade, gente, absurda. E ele criou um movimento que era chamado de Satyagraha. Que é uma revolução através da não violência. Ele fez uma revolução silenciosa. Uma revolução onde as pessoas tinham um comportamento meio anárquico. De, por exemplo, não fazer compras que fossem dos produtos ingleses. Através de greves. Eles faziam greves para não ficar comprando os produtos que fossem da Inglaterra. Para eles mostrarem que tinham essa possibilidade de se tornarem independentes. Claro que tem muito mais coisas, né? E tudo isso era motivado pela força interior desse grande mestre que foi o Mahatma Gandhi. Ele conseguiu fazer essa revolução toda sem nenhuma morte, sem nenhuma violência, sem nenhum quebra-quebra. Foi tudo através da sua autoridade. As pessoas, na proximidade dele, elas sentiam essa sua aura de paz, essa sua aura de força. Uma coisa que eu acho interessantíssima, gente, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Que é um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. E que pode trazer uns bons insights, uns estalos nas suas mentes. É sobre a agressividade, né? O Mahatma Gandhi, ele era um cara extremamente pacífico, um pacifista. Mas ele não era uma pessoa sem agressividade. Pelo contrário, ele era uma pessoa agressiva, uma pessoa que tinha ímpeto. Só que ele utilizava isso da melhor forma possível. E eu gosto muito de conhecer as raízes das palavras, gente. A palavra agressividade, muitas pessoas utilizam de uma forma meio negativa. Mas na sua raiz, na sua origem, o que ela significa? Significa ir adiante, ir pra frente. A agressividade é como se fosse uma mola propulsora pra que a gente caminhe, pra que a gente realize as nossas atividades, a gente corra atrás dos nossos sonhos. Entende? Sem agressividade, a gente fica morno. A gente fica meio que parado no tempo. A gente não faz muita coisa. Não tem aquela garra, entende? Ela se dá pela agressividade. O Mahatma Gandhi, ele tinha essa agressividade positiva. De correr atrás, de fazer acontecer os seus grandes sonhos. E o seu maior sonho era fazer a Índia se tornar independente da Inglaterra. E foi assim que ele conseguiu. Teve a Marcha do Sal. Teve uma série de outras revoluções que eles fizeram. Ele e os seus milhões de seguidores. Assim eles conseguiram esse feito histórico. E aí assim, o Gandhi, ele foi tão importante que as pessoas fizeram até um filme sobre ele. É um filme difícil de encontrar, gente. É antigão, de 1982. Mas é um filme que vale a pena demais. Procurem na internet. Vocês coloquem lá Gandhi, filme. É possível encontrar. Deve ter em alguns sites pra ver. É um filme delicioso. Você consegue aprender um pouco mais sobre a sua história de vida. Tem a sua biografia também. E tem uma das coisas interessantíssimas que a gente pode aprender sobre o Gandhi. Vale a pena, gente. Ele é uma figura que pode nos ensinar imensamente. Certo? Então, a meu ver, ele é um exemplo perfeito do que significa essa autoridade inata. Tá certo? Vamos lá pro 43. Diz o seguinte. Sentir como poucos e falar como muitos. Esse aqui é um pouquinho mais longo, gente. Eu vou ler só uma vez. E partir já pras reflexões. Remar contra a corrente não desfaz enganos e é extremamente perigoso. Só um Sócrates pode tentar. O discordar é tomado como insulto, pois condena a opinião alheia. Muitos se ofendem em consideração àquele que foi censurado e àqueles que o aplaudiram. A verdade pertence a poucos. O engano é tão comum quanto vulgar. Nunca se conhecem os sábios pelo que dizem em público. Eles não falam com a própria voz, mas com a da tolice comum. Por mais que dela discordem no íntimo. O sensato evita tanto ser contrariado quanto contrariar os outros. Para ser rápido, não pode ser rápido censurar, mas deve ser lento para tornar pública a censura. Os sentimentos são livres. Não podem e não devem ser violados. O homem prudente busca refúgio no seu sagrado silêncio e se mostra a poucos e cordatos. É um pouco longo, como eu falei, mas o principal está lá no finalzinho. O homem prudente busca refúgio no seu sagrado silêncio. Nesse aforismo ele está falando sobre a importância e o poder do silêncio na nossa vida. O silêncio é um dos maiores mestres que existe. Quando a gente consegue se conectar com ele de forma profunda e verdadeira, a nossa vida dá um salto imenso. Um salto espetacular. Porém, a maioria das pessoas, por falta de autoconhecimento, por não buscarem esse mergulho dentro de si, elas veem o silêncio como algo aterrorizante. Elas não conseguem passar um, dois, cinco minutinhos em silêncio. Esse silêncio é como se fosse uma coisa perturbadora. E é, na maioria das vezes. É preciso treinar. É por isso que eu falo tanto, gente. Aqui eu não falei tanto, porque não é muito o foco dessa obra. Mas eu falo demais sobre a questão da meditação. O quanto a meditação é importante na nossa vida. Quando a gente coloca a meditação como sendo um pilar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente consegue acessar, se conectar com esse silêncio. Esse silêncio que é extremamente harmonizador, curador na nossa vida. Já que ele está falando sobre os homens prudentes, eles se refugiam nesse silêncio. O silêncio sagrado. Quando eu estava lendo esse aforismo, eu me lembrei, gente, de um texto perfeito. Um texto que eu, inclusive, fiz uma reflexão bem profunda, bem extensa a partir dele. É o texto A Sabedoria do Silêncio. O título dele é A Sabedoria do Silêncio. É um texto que não tem um autor. É um texto de autoria desconhecida. E é da tradição taoísta. Que tem como seu precursor o Laodice. É um dos maiores mestres da humanidade. Esse texto eu compartilhei no meu blog. Lá atrás, se não me engano, foi em 2013 que eu compartilhei esse texto. É um pouquinho longo ele. E eu, tempos depois, já no ano passado, 2020, já na pandemia, eu, quando eu estava fazendo os estudos da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, num dos vídeos, pessoal, eu peguei esse texto na íntegra e li parágrafo por parágrafo, fazendo altas reflexões, altos links com outras ideias. E, pra minha surpresa, eu já estava inspirado nesse dia. Foi um vídeo bem longo, foi o vídeo mais longo que eu publiquei no meu canal até hoje. Ele tem um pouco mais de uma hora. E eu vou deixar aqui embaixo, na sugestão, outro detalhe, gente. Vocês não precisam assistir o estudo do Poder do Agora pra ver esse vídeo. O número dele é o 49, mas ele tem... Cada um dos tópicos, ele pode ser visto individualmente, independentemente. É uma das coisas bacanas, eu falei isso durante o estudo. Não precisa você seguir do um até o último. Você pode assistir de uma forma aleatória, porque cada um dos tópicos do livro são independentes. Eles não têm uma conexão linear entre si. E aí, eu quero deixar essa ressalva pra que vocês que forem clicar pra assistir esse vídeo não fiquem achando que precisa assistir tudo aquilo que tem antes. Não precisa. A reflexão dele é bem focada na questão do silêncio, beleza? Vai estar aqui embaixo na descrição. Eu até anotei aqui o título do vídeo. Pra quem quiser... Se algum de vocês quiser ir direto pro YouTube. É o Poder do Silêncio e a Sua Sabedoria. O título desse vídeo. O Poder do Silêncio e a Sua Sabedoria. E o texto taoísta é a Sabedoria do Silêncio. Nesses dois links, né? No texto e nesse vídeo. Vocês vão ter aprofundamentos muito, muito grandes a respeito desse poder do silêncio. O silêncio, gente. Por si só, esse tema. A gente pode passar horas e horas falando a respeito dele. Aqui eu tô só pincelando alguns pontos. É um tema que eu acho interessantíssimo. Tem outros textos lá no meu blog. Caso algum de vocês queira ir além e estudar essa temática tão incrível. Pode ir também lá no blog e ler os textos. Tem uma tag lá que tem os textos falando sobre o silêncio. Beleza? Vamos lá pro 44. O último de hoje. Diz assim. Tratar com simpatia os grandes homens. O herói se combina com heróis. Tal capacidade chamada simpatia. Constitui uma maravilha da natureza. Por ser tão misteriosa quanto benéfica. Existe afinidade de coração e de temperamento. E os efeitos da simpatia se parecem com quem o vulgo atribui as poções mágicas. Essa simpatia, além de nos ajudar a ganhar estima, faz com que os outros se inclinem para nós. Grangeando rapidamente a sua boa vontade. Persuade sem palavras. Conquista sem mérito. Existe a simpatia ativa e a passiva. E ambas operam maravilhas quando ornadas de qualidades sublimes. Requer grande habilidade conhecê-las, distingui-las e tirar proveito delas. Não há esforço que baste se não houver tal privilégio misterioso. Esse aqui, gente, ele coloca numa linguagem um pouquinho mais rebuscada. Esse aforismo é um aforismo simples de a gente entender e trazer para a nossa vida, para a nossa prática diária. Eu achei muito interessante. O que eu quero mais frisar dentro desse aforismo é sobre esses dois tipos de simpatia. As pessoas, de um modo geral, não conseguem distinguir esses dois tipos de simpatia. A simpatia ativa e a simpatia passiva. Eu quero, inclusive, trazer um pouquinho de teorias psicológicas a partir dessa simpatia ativa e passiva. A simpatia ativa, gente, é uma simpatia mais voltada para fora. Para o externo. Para aquilo que são as pessoas extrovertidas. Existem pessoas que são mais para fora. Pessoas falantes, pessoas que se conectam com todo mundo. Que fazem amizade facilmente. Aquelas pessoas que são bem falantes. Essas pessoas extrovertidas, elas tendem a ter essa simpatia ativa. Elas cativam as pessoas por essa simpatia ativa, para fora. Já a simpatia passiva, é essa que você é mais para dentro. Você se foca mais para dentro de si. Ela é típica das pessoas mais introvertidas. E assim, você tem uma pegada diferente a partir dessa simpatia. Mas você se conecta. Você conquista as pessoas através também desse tipo de simpatia. Tem pessoas para todos os lados. E tem pessoas, inclusive, com os dois tipos de simpatia bastante fortes. Eu me considero uma pessoa que está mais ou menos por aí. Porque o que eu faço é tanto para fora como para dentro. Eu trabalho como professor e como terapeuta. A pessoa que trabalha como professor, enquanto está fazendo isso, atuando, ela está para fora. Ela está se conectando com muitas pessoas. E quando trabalha como terapeuta, é mais como ouvinte. O meu papel é mais de ouvir. E me conectar de alma para alma. E essa é a simpatia passiva. E é isso que eu queria também trazer. É fazendo um link com os tipos de inteligência. É super bacana. Vocês vão entender bem direitinho o que eu estou falando agora. A simpatia ativa. Essa que é mais para fora. Ela está relacionada com a inteligência interpessoal. Existe a interpessoal e a intrapessoal. É isso que é daquela teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner. Ele fala bastante sobre isso. A interpessoal e a intrapessoal. A inteligência interpessoal é essa de você ter relacionamentos, amizades, inclusive de trabalho e tudo mais. Você é mais para fora essa inteligência. Algumas pessoas têm bastante aguçada, outras nem tanto. E está tudo certo. Cada pessoa tem o seu tipo de inteligência mais desenvolvida. E essa é, como eu falei, a típica das pessoas que trabalham com comunicação. Professores, palestrantes, pessoas que trabalham com marketing, com vendas. Pessoas que precisam estar o tempo todo em comunicação com outras. Essas pessoas têm essa simpatia ativa e são pessoas que têm mais aguçada a inteligência interpessoal. Já a outra, a simpatia passiva, ela é típica daquelas pessoas que trabalham com algo que é mais de ouvir. Pessoas que trabalham com telemarketing, às vezes, que precisam ouvir um monte de reclamações de outras. Pessoas que trabalham na área de terapias, como eu. Que precisam estar sempre muito mais para ouvir do que para falar. E uma série de outras profissões que são mais de ficar quietinho na sua. Aquelas pessoas que trabalham, tipo, com edição de vídeos. Enfim, uma série de trabalhos de programação, sites. Pessoas que trabalham nessa parte de programação de sites. São pessoas que têm essa simpatia passiva. Elas procuram fazer o seu melhor, mas elas não estão à frente das câmeras, nos holofotes, na comunicação com muitas pessoas. Elas fazem isso de uma outra maneira. E tudo é importante, gente. Vocês percebem? Eu estou me alongando um pouco nesse aforismo porque é muito interessante fazer esses links. Falar de tudo isso, sobre esses tipos de inteligência. Quem trabalha com todas essas áreas que eu citei agora, terapias, edição de vídeos, programação, tudo isso. São pessoas que têm essa inteligência intrapessoal bastante desenvolvida. E é super importante. Cada um desenvolvendo as suas habilidades, desenvolvendo os seus potenciais. Tudo é importante. E esse aforismo, ele está falando sobre isso, diferenciando esses dois tipos de simpatia. E aí o mais interessante é quando ele fala que quando elas são utilizadas de uma forma para ideais, para intenções nobres, você pode fazer maravilhas para si e para o mundo. E é isso que eu desejo a vocês que estejam assistindo, que utilizem essa simpatia sempre a favor de si e a favor das pessoas, do mundo, na sociedade como um todo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões de hoje. Como eu falei, bem diversas. A gente falou de coisas bem distintas em cada um desses aforismos, mas todas muito importantes para a nossa vida. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com seus amigos. E a partir do próximo vídeo, vamos começar do 45, a partir do aforismo 45. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.